Oi Fran, demais colaboradores, vou estar mostrando como é que usa então essa visualização inicial dos genes correlacionados ao longo de todos os tipos de células cancerígenas que a gente encontrou. É o seguinte, essa é a tela inicial, você escolhe algum dos genes, eu estou usando só uma parte dos genes porque são mais de 50 mil, então dá trabalho encontrar as correlações de cada par deles. Isso aí eu vou ter que deixar um final de semana inteiro processando se a gente achar que é o caso em algum momento. Isso aqui é só uma prova de conceito para a gente poder ver o que a gente quer fazer. Então você escolhe um dos genes, eu escolhi esse 460 e pede para plotar. Aí essa é a tela inicial de quando você pede para plotar, deixa eu dar uma melhorada aqui para a gente. E aí só tem um gene por enquanto, certo? Nessa visualização. Quando você passa o mouse em cima, ele dá o nome do gene, 460 né? E fala que ele está relacionado a 9 e nenhum deles está mostrado ainda. Aí você pode mudar aqui o limiar de correlação e passar o mouse de novo. Ah, ele agora só está relacionado a 1. Isso diminui um pouco mais, está relacionado a 3. Se eu aumentar demais, não está relacionado a nenhum. Então, vou colocar aqui no meio do caminho. Está relacionado a 2, né? Se eu clicar nesses dois, ele plota aqui nessa outra, aqui em volta, certo? Nessa primeira etapa ele não faz aresta, porque todo mundo que está aqui, está relacionado com ele. Só vai ter uma aresta aqui se esse estiver relacionado com esse outro. Se esses dois em verde estiverem relacionados, né? Eles não estão. Então, esse limiar de correlação não estabelece uma relação entre esses dois genes, né? Aí, esse aqui, está vendo? Ele mostra qual que é o gene. Aqui é sempre a nossa telinha, né? Ele está relacionado com 7 e só um mostra. E esse aqui está relacionado com 8 e só está mostrando 1. No que eu clicar nele, ele forma aqui no próximo nível, né? Mais... E se eu quiser clicar no outro, porque ele realmente tem mais 8... Está relacionado a mais 7, né? Tem 8, só está mostrando... Só o central que ele está mostrando. E nenhum deles é esses daqui, né? Poderia ser, mas não é. Então, se eu clicar aqui, ele mostra eles também, certo? Aí, você... Sempre que você passar o mouse em cima, ele mostra aqui, né? O nome do gene e quantos que ele está relacionado e desses quantos que ele está mostrando. E ele colore os outros genes aos quais ele está relacionado, né? E sempre que você modificar a visualização, você clicar no vértice aqui, Ele vai mostrar para você quantos genes... Ele vai mudar aqui quantos genes ele está mostrando e quantas relações ele está mostrando. E o gene central, que você consegue mudar também durante a visualização. Então, eu vou mostrar só mais algumas coisas aqui, antes de mudar o gene central, certo? Eu quero ver os 11, né? Os outros 7, né? Eu clico nele, ele vai mostrar... Clico aqui, ele vai mostrar mais 3 aqui, né? Porque ele já está relacionado com esses daqui de dentro, né? Faltava 3, aí ele fez os 3, certo? Aí, você pode ver aqui, ele está... Aqui só está faltando 1, né? E ele mostra quem que ele está relacionado, esse gene aqui. E aqui ele está relacionado a mais... Tem mais 1 aqui para ele plotar, né? Que estava relacionado com esse aí também. Com aquele outro, né? E aí tem aqui... Já está... O único que ele está relacionado a esse aqui já está plotado, certo? Você pode também incrementar aqui, né? Você pode achar algum... Aqui está faltando 1, aqui está faltando 3, né? E às vezes fica muito cheio de vértices aqui, né? Aqui ainda não aconteceu, mas é comum que aconteça, né? Se eu for clicando em todos aqui, por exemplo... A tendência é que fique muitos, né? Aí não ficou tantos assim, igual chega a ficar. Mas... Às vezes fica. Aí o que você pode fazer é o seguinte... Você clica nessa ferramenta aqui, ó... Do lado do zoom, né? Eu não mudei a dica dele, me desculpa... Ele está com o zoom ainda, mas não é. E aí você clica em qualquer um desses vértices dessa geração, vamos chamar assim, dessa coroa, né? Ele expande para fora. Aí se você clicar de novo, ele expande mais uma vez para fora. Se você clicar no de dentro, ele vai pegar o anterior, né? Onde você tem uma coroa sobrando aqui, né? Então... É isso. Aí... Se você clicar aqui de novo, ele... Aí você volta ao normal, né? Para você poder abrir os vértices se você quiser, enfim... É isso. Aí o que você pode fazer aqui também é o seguinte... Você pode dar zoom out, né? Se você ficar muito grande a sua visualização. Ou dar um zoom para dentro, né? Se você quiser, por algum motivo, aumentar aí. E você pode também... É... Vamos supor esse gen aqui, o 4777, né? Por algum motivo eu acho que ele é muito importante aí. Aí eu quero começar dele. Então eu clico com o botão direito nele. Aí, ó... O gen central é o 477. Ele fala aqui que é o 477. Só tá mostrando um gen e tal. E... Ele tá relacionado a 10 genes, né? Vamos supor que eu acho que... É muito. É... Eu quero... Eu quero ver só os que tá mais relacionados ainda. Clico aqui e ele faz, né? E aí... É... E assim por diante. É isso. A ferramenta, por enquanto, é essa, né? A gente pode mudar aí, arbitrariamente aí. O que vocês acharem que é relevante, né? O que é importante. É... E é isso. Vou deixar cozinhando um pouquinho com vocês aí. Pra ver se... Se a ferramenta realmente tem utilidade. E como é que a gente... É... Daria uma versão inicial final, vamos dizer assim. Uma versão... Mais bem acabada, inicial. Pra gente poder depois usar ela, né? Preferencialmente, ou depois ir melhorando, né? É... É isso. Acho que não tem mais nada, né? É... Talvez aqui lembrar... Que na... É... É... Essa seleção aqui, por enquanto... Eu tô deixando assim mesmo. É... Que eu só tô usando... Menos de 200 genes. Por enquanto, pra visualização. Mas... É... Se a gente usar todos, né? Deixa eu ver aqui. Eu acho que até tem aberto. Se a gente for usar todos... Dá... Mais de 57 mil, certo? Quase 58 mil. Então, aqui vai ter um esqueminha mais legal de busca. Provavelmente mostrar o nome dele também aqui, né? Que ele tem esses nomes alternativos aqui. Dá uma incrementadinha nisso. Mas, por enquanto, como prova de conceito, Acredito que esteja bom, certo? Você escolhe um deles. E depois pede pra plotar, certo? É isso. Bom proveito. Valeu.